Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou Arlete Delesporte, contadora de histórias e moro em Campo Mourão, na cidade do Paraná. E hoje eu gostaria de convidá-los para ouvir essa história aqui, ó, Galo, Galo, não me calo, da Silvia Ortoff, ilustração de Cláudio Martins. Vamos começar a história? Faz três noites que eu não durmo, olá, lá, pois perdi o meu galinho, olá, lá, pobrezinho, olá, lá, coitadinho, olá, lá, Ele faz qui-ri-qui-qui Era uma vez uma menina chamada Infância, mas Infância não é um nome comum de se chamar, então a chamavam de Fance. E Fance morava numa casinha pequena, era coisa pouca, um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Ah, e também um quintal. E no quintal da Fance tinha uma roseira, que tinha uma rosa só. E também tinha um puleiro. E no puleiro tinha um galo, que se chamava o galo de Fance. É, o galo de Fance. O galo da Fance adorava cantar. E a casa da Fance era uma das últimas casas da rua, era assim, rodeadas por prédios, sabe? Então, quando amanheceu o dia, o galo da Fance sentia uma vontade, assim, imensa no coração de cantar. Ele imaginava o sol nascendo, porque não conseguia ver, né? Com tanto prédio em volta. E quando ele imaginava o sol nascendo no horizonte, ele cantava assim. Qui-qui-qui-qui-qui-qui-ri-qui Eu vi o sol, eu vi a luz Ah, mas nesse momento, quando o galo de Fance cantava, a vizinhança ficava nervosa. É, começava a tacar casca de ovo no galo, tomate podre, sapato velho, caixa de sapato, caixa de leite vazia. Coitado do galo de Fance. Ele saia correndo pelo quintal e cantando. Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui Ai, o dia passava, a noite vinha e amanhecia o dia. E o galo da Fance esquecia de tudo o que tinha acontecido no dia anterior. E ele sentia aquela vontade imensa no coração de cantar e cantava Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui Eu vi o sol, eu vi a luz Só que quando o galo da Fance começava a cantar, a vizinhança jogava lixo no coitado, caixa de sapato, sapato velho. Ai, acertar uma tamancada na rosa, foi uma rosa que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. E a Fance, a Fance para proteger o galo dela, pegava um guarda-chuva e saia correndo atrás do galo e ele Que, 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 che, que, 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 que tem o Pena, tem o Pena do Galinho Carijó Só que tudo não ficou por isso não Não, não, não A vizinha só não aguentava mais a cantoria do galo de Fancy Foram lá, fizeram uma baixa assinada Levaram na prefeitura, levaram lá na proteção dos animais Ai, olha, fizeram de tudo, de tudo pra não ouvir mais o canto do galo de Fancy Fizeram até um protesto na porta da casa de Fancy É, com uma faixa enorme escrita assim Nesse quarteirão tem um galo que acorda a gente quando nasce o sol Abaixa o galo, abaixa o galo, abaixa o galo Ai, a Fancy recebeu um decreto É, um papel lá que dizia que ela tinha que dar um jeito no galo dela Porque ele não podia mais ficar cantando e incomodando a vizinhança A Fancy então pegou o seu galinho Colocou-o dentro de uma gaiola Tampou com um pano preto E ele ficava lá Dia e noite Noite e dia Assim ó A Fancy ficou com dó do galo É, ela não aguentava mais ver o galo dela tão triste E levou ele pra morar lá na fazenda E toda vez que ela sentia falta do galo Ela cantava aquela musiquinha Faz três noites que eu não durmo, ó lá lá Pois perdi o meu galinho, ó lá lá Pobrezinho, ó lá lá Coitadinho, ó lá lá E pra essa história não terminar assim tão triste A Fancy cresceu Casou-se E foi morar lá na fazenda E quando ela chegou lá Ela viu Que o galo dela havia conhecido uma galinha E que a galinha havia botado Um, dois, três, quatro, quarenta ovos E tinha quarenta pintinhos E dizem que quando amanhecia o dia Era uma cantoria só A Fancy até acordava mais cedo Pra ver a família toda reunida e cantando Ki, 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 ri, ki Eu vi o sol Eu vi a luz Ah, e lá na cidade? Bom, lá na cidade deve estar tudo bem Assim, tirando os Bibi, pom, pom Bibi, bum Ah, não Disso ninguém reclama, não Pra isso ninguém vai fazer abaixo-sinado E a Fancy? A Fancy viveu feliz para sempre A Fancy viveu feliz para sempre